No valor, porque se isso olha aqui, a data e o custo, o quanto que vai pagar e a data. Nessa conta de R$ 204,41, quanto que foi de energia, de transmissão, de distribuição, encargos, quanto foi de tributos, as perdas e ainda esse outro, esse outro é a contribuição da eliminação pública, totalizando os R$ 204,41. Também, na conta de energia, tem os impostos, quanto que se pagou, de ICMS, que é estadual, PIS, FASEP, que é federal e com fins também federal. Aqui, nós temos esse pedaço que seria a totalidade da conta, tem o consumo. E olha só, apareceu dois adicionais de bandeira, o de a bandeira amarela e a bandeira vermelha. Ora, se a gente aciona uma bandeira por mês, como é que nós temos dois adicionais de bandeira numa conta de energia? Temos porque o período de medição pegou um pedaço do mês de março, que era a bandeira amarela, e pegou um pedaço do mês de abril, que era a bandeira vermelha. Foi proporcional à quantidade de quilowatt-hora de março e à quantidade de quilowatt-hora de abril. Se a gente somar os dois aqui, vai dar exatamente o consumo. Além disso, aqui nós temos o ICMS, o PIS, o FIS e a contribuição de eliminação pública, totalizando o valor. Na parte de trás, parece que dá conta de vocês, nós temos aqui os indicadores da qualidade de fornecimento, o DIC, FIC, DEMIC, os limites, o limite mensal e o realizado. Aqui, não está bom para vocês verem, mas eu garanto que nessa conta não teve nenhuma ultrapassagem. Caso o trapassagem tivesse tido, aqui teria compensação de ter extrapolado o limite do DIC, do FIC, enfim. E estaria aqui. Aqui também aparece o consumo de vocês, mês a mês, durante 12 meses. E é bom porque vocês veem também quanto que a gente está usando sazonalmente. até para ver se entrou um equipamento elétrico ou não, que é mais eficiente ou não, se chegou mais gente na sua casa ou não, enfim. Aqui você acompanha como está o seu consumo. Ok? Bom, nós estamos aqui no meio de uma revisão TAG-FARE e o que vai acontecer adiante, né? Quais são as próximas etapas? Eu aguardo a contribuição de vocês até o dia 29 de maio, na página da ANEL, na audiência pública número 10, vocês veem a participação pública, audiência pública, audiência pública número 10, as contribuições todas de vocês, até o dia 29. No dia 11 de julho, a diretoria, em reunião colegiada, ela fará a deliberação desse processo com base no voto do diretor-relator, doutor André Pectone. E no dia 22 de julho, essas tarifas começarão a ser aplicadas em todos os consumidores, após a homologação pela diretoria e a publicação em diário oficial. Bom, muito obrigada pela atenção, desculpa adiantar da hora e uma boa tarde para vocês. Aqui eu encerro a exposição técnica. Obrigado. Gostaria de chamar o senhor Sérgio Martins, então, do Conselho de Consumidores, para a apresentação também da parte de gestão. Gostaria de chamar o senhor Sérgio Martins, então, do Conselho de Consumidores, do Conselho de Consumidores, do Conselho de Consumidores, do Conselho de Consumidores, primeiramente, o meu boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui. De pronto, eu agradeço a participação e o convite e a disponibilidade do espaço aqui da Associação Comercial Industrial. E, na pessoa do senhor Serrat, eu cumprimento os demais membros da Agência Nacional de Energia Elétrica, dos quais eu já tive o prazer de ter conhecido a Cristiane, num momento de uma apresentação, dia 13 de abril, do corrente ano, na própria Agência, para tratar exatamente do que hoje estamos falando. Assunto este, que na referida ocasião, ela explanou, explicou, apresentou também. E, numa conversa anterior aqui aos nossos trabalhos, ela até mencionou algo que eu disse, que muitos termos técnicos para pessoas que hoje, na sua maioria, são consumidores de classes, acredito eu, residenciais, não a maior, não detêm todo esse conhecimento. Esse conhecimento técnico, principalmente econômico, econômico e contábil. Então, eu, como representante do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Iropã, não posso agora falar no mesmo nível, nem detenho tal conhecimento para falar no mesmo nível técnico, que, muito bem, até agora, foi explanado pelos amigos e pelos representantes da Agência Nacional, mas vou tentar explanar numa esfera um pouco mais abaixo da tecnicidade que eles utilizaram, para, quem sabe, alcançar mais, ou ter mais defeito à minha fala. Digo isso porque eu não tenho tal formação na área que já citei, e na minha formação, que é bacharel, em Direito, nós não trabalhamos a economia nesse aspecto. Nós trabalhamos, inclusive, o tributo de uma outra conjuntura, mas não propriamente dita a origem de cada item que, até então, foi explanado. Bom, dito isso, e falando que nós estamos tratando nada mais, nada menos, do que, então, a reforma tarifária, eu inicio mencionando os motivos que já foram elencados, que isso se subdivide em dois itens, parcela A e parcela B, que, dentro dessas condicionantes, algumas situações são gerenciáveis e outras não gerenciáveis, como também ela já mencionou, os demais já mencionaram. Por conta disso, na parcela A, onde que nós falamos, onde que já foi dito o seguinte, geração de energia, transporte de energia até o consumidor, encartos setoriais, PIS, COFINS, ICM, tudo isso aí está incluso, nesses itens, praticamente na parcela A. Parcela A é esta, que também já foi dito, que são normatizados por leis. E nós não temos uma ingerência, ou até então, até antes da lei existir, politicamente, os representantes da sociedade podem opinar, ajustar, ou até sugerir alterações, para que, quando esta for sancionada, então esta torne efeito legal. Mas, ao contrário disso, após isto acontece, só resta o cumprimento por parte da sociedade em geral. E, na segunda situação, que seria a parcela B, seria a distribuição de energia, por conta das concessionárias ou permissionárias, estas sim teriam alguns custos, têm seus custos gerenciados. Dito isso, rapidamente, eu até utilizaria uma outra expressão, mas eu vou fugir dela, porque, assim como eu mencionei, que não há necessidade de sermos tão técnicos, mas sim, talvez, um pouco mais práticos, também não vou incidir no mesmo item, por conta de não haver tal necessidade. E, de pronto, me encaminho para esta apresentação. Eu vou ler por aqui, porque eu acho melhor a leitura. Se vocês podem observar, na primeira planilha, temos, então, entendidos encargos setoriais, encargos estes, que, ao ver do conselho, a qual represento, já discutido em reunião anterior, também concluímos, e eu falo concluímos, porque não é uma decisão singular, e, sim, do conjunto, do coletivo, que concluímos que ela está impactando consideradamente nessa conta, nesse acréscimo. E digo, e apresento, e aqui até destaco, tem quatro itens, a taxa de fiscalização de energia elétrica, admissível, não chega a nenhum porcento, 0,19, taxa e a conta de desenvolvimento, conta de desenvolvimento energético, CDE, que a Cristiane muito bem já colocou anteriormente, e até disse, pô, a questão do que ela representa, que é imensa, os itens que estão englobados na CDE, e, por conta disso, chega a um valor que eu acho elevado, eu e o Conselho, em seguida, o proíba, um valor dentro do contexto razoável, assim como também o BID, que é eficiência energética, que é 1,21%. Só que esses 18,65%, é um valor que dá, do 100%, ele está chegando a quase um quarto, que está sendo diluído nas nossas contas, e digo nossas, porque eu também me incluo como consumidor. O valor é este, que engloba a tarifa social, que ela mencionou, subsídios, se me falo, a memória tem mais algum item que possa me auxiliar, luz para todos, enfim, e outros, e outros, ou reticências, como acharem melhor, que por aí vai. E se houvesse, minimamente, uma redução, e eu me atrevo a dizer, nesse quesito, acredito eu que haveria uma diminuição no valor dos 9,10%, porque isso aqui também está sendo contabilizado. Isso aqui, embora não seja gerenciado, mas aí, o que se fez para que isso existisse? Se fez leis, se fez portarias, normativas, e créditos, onde que, o Serato muito bem colocou no início de sua fala, que apenas a ANEL é a que coloca em prática isso. Correto? Correto. Coloca em prática. Nós estamos aqui, não julgando o porquê disso, mas estamos discutindo que, que será que não haveria possibilidade de isso ser um pouco menos? Claro que, pensando em uma política nacional, e aí, esse nosso tema é muito delicado, nós não falamos apenas de técnica, mas, inevitavelmente, esbarra na questão política, também, fica muito complexo chegar a um denominador, visto que a linha entre ambas, as duas situações que eu mencionei, é muito tênue. Por quê? Porque se diminuir, consideravelmente, eu até me atreveria a dizer, dos 18, quem sabe, reduzisse para 5%, teria 13% de margem para aliviar, pelo outro lado, aconteceria, para o consumidor, um benefício, consumidor geral. Só que, para a política nacional, seria, quem sabe, um impacto gravíssimo, drástico. bueno, mas, se, por um lado, ajuda, por outro, não, e se pensarmos que, no conceito, e aí, estamos tanto, tanto falando em conceitos, o conceito, porventura, de tributo, que seria, aquela arrecadação, para depois, re-investimento, no contexto, do mais amplo da palavra, no contexto social, ainda, só por ele, não estar sendo suficiente, para arcar, com todas, essas, essas despesas, ou com todos, esses subsídios, ou a melhor terminologia, que vier a ser encontrada. Será que não seria interessante, pensar, uma outra forma, que não somente esta, do consumidor final, arcar com a conta, que é uma conta que, embora não seja, da área, contável, da área exata, eu vejo, que é alta, considerando, os anos, de 2013, a então, uma presente data. Aqui, aqui fica, também, um pouco mais, visível, eu peço, já, escusas de pronto, que o 2014, foi repetido duas vezes, mas, não, não tomem isso, como, foi uma falha, na produção, ali, do, do material. Mas, seguindo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, é possível verificar, as, então, elevações, elevações estas, que, que são as mesmas, anterior, que eu já mencionei, né, que são essas aqui, né, eu só apenas, para se vir, para uma outra apresentação, logo ali abaixo, podemos verificar, né, a questão dos, dos resultados finais, que seriam encargos, transporte, energia, receitas e recuperáveis, que totalizam, então, um universo de 100%, começando de 2013, seguindo os anos subsequentes, até, então, considerando que, o que mais se elevou, aqui, analogicamente, foi, um acréscimo, de 6,73, 6,28, 27,80, 6,28, depois, foi para 26,22, olha, o acréscimo, de 2014, para 2016, isso aqui, são encargos, setores, e isso aqui, está embutido, que eu, então, no início, eu falei, dos 18%, dá, então, conta, de desenvolvimento, energético, essa, esses números aqui, que me chamaram a atenção, assim como, agora, em 2017, teve uma leve baixa, para 22,61%, o transporte da energia, transporte da energia, teve um início, em 2013, maior, 2014, diminuiu um pouquinho, 2015, subiu, relativamente pouco, também, 16, teve um acréscimo, e agora, 2015, dubrou, 2017, dubrou, na distribuição, no transporte, melhor dizer, no transporte, a energia, por si só, ela vem, numa descida, de 85, subiu para 87, baixou para 65, subiu para 87, em 2016, baixou para 66, e agora, em 2017, está em 61%. Opa, opa, Obrigado. 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 Desculpe essa questão técnica aqui que houve um pequeno conflito, mas já obrigado pela assistência. Seguindo, a composição das tarifas de energia elétrica nos anos correspondentes, de 2013 a 2017, está identificada também a questão que eu, desde o início da minha fala, venho mencionando, onde que inicia-se pelos encartes setoriais, que hoje, em 2017, estão em uma representatividade de 11%. A questão do custo de energia 7.76, custo de distribuição, que esse custo aí pode ser observado que ele não sofreu alteração de 2016, ele se manteve, visto que, anteriormente, ele era um pouco menor, em 2015, mas, em 2016, 2017, ele se manteve estado, a distribuição. As receitas já mencionadas e os tributos, que já foi mencionado também, que totalizam 31,48%. E aqui, aqui, então, um pouco em cores, o que anteriormente já foi falado, que fica, talvez, mais claro, tudo que até o presente momento eu venho falando. E uma coisa que me choca, me chama muita atenção, e qualquer um perceberia isso, a questão dos impostos, dos tributos, melhor dizendo, e da energia. Hoje, nós estamos pagando mais tributos do que, propriamente, a energia. E, ainda, temos, também, o famoso encargo setorial, que eleva, já mostrado anteriormente, consideravelmente percentuais. Então, daqui a pouco, o que vai ser mais barato, dentro de todas as situações, que são tributos, que são as receitas recuperáveis, que são energia, que são transmissões, transmissões, que são encargos, vai ficar, o que vai ficar mais barato vai ser a energia, e o resto vai ser só pagamento de contos. Em resumo, hoje, já está sendo, hoje, já estamos pagando 31,58% de tributo, e a conta da energia, 29,82%. Colocando, ainda, mais 11% de encargos. Só aí, os que são bons de matemática, já conseguem.